A CIDADE NO BRASIL 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 Sai o quê? Sai o quê? Sai o quê? Sai o quê? Vai ser envio de novo Sai o quê? Sai, sai o quê? Só o seu príncipe já que confesse, mas vou pegar o meu vestido Tá tentando de desce, vai levar a � rabo entes É, 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 é Maria É pela luta de fazer A CIDADE NO BRASIL O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL